Oi pessoal do Brasil, tudo bom? Olha só, estou aqui em Angola, em Luanda. Está vendo? Aqui é o porto de Luanda. Vim gravar, mas aproveitei para conhecer um pouquinho do trabalho do Unicef aqui em Luanda. Olha só, eu estou aqui com o Nico, com a Estela, com a Patrícia e com o Abu. Todos eles trabalham em prol das crianças e dos adolescentes. É uma grande honra ser embaixador do Unicef. E é um chamado vir e conhecer um pouquinho mais de quais são as dificuldades, quais são os desafios, mas quais são os caminhos para a gente trabalhar uma vida melhor para as crianças e para os adolescentes. É isso aí, vamos em frente. Como diz no Brasil, estamos juntos, gente. Aê, é boa e é difícil.